Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Em momento negativo na temporada, o técnico Mariano Soso precisará, obrigatoriamente, mexer na equipe do Esporte, de olho no duelo contra o Paysandu, na próxima segunda-feira dia 10. O Leão tem pelo menos três desfalques, uma dúvida e outros três retornos garantidos. Suspensos na derrota diante do Goiás, por 3 a 0, o terceiro revés consecutivo na Série B, o meio Alan Ruiz, e o atacante Zé Roberto voltam a ficar à disposição. Ambos foram expulsos no jogo anterior, quando o Leão perdeu para o Havaí com dois jogadores a menos. Outra volta certa é a do volante Felipe. Emprestado pelo Goiás, ele não pôde enfrentar o clube por questões contratuais. O volante porém, vive momento de muita contestação pela torcida rubro-negra, e pode perder posição para o prata da casa Fábio Matheus. Já quanto aos desfalques, o Leão pode ter quatro peças fora de combate, três já estão confirmados. O primeiro, como falamos anteriormente aqui no canal, será o lateral direito, Pedro Lima. Cedido à seleção brasileira Sub-20. Ele desfalcará o time rubro-negro. O venezuelano Rosales é o substituto natural. Na lateral esquerda, Filipinho, lesionado, segue fora da equipe. Dalbert vem suprindo a lacuna. O terceiro nome fora de combate, é o argentino Titi Ortiz, titular contra o Goiás, e que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida e está suspenso. Alain Ruiz é o mais cotado para a posição. Ainda pode se juntar a eles como desfalque, o atacante Christian Barletta. Ele sofreu um trauma no joelho durante o treinamento da última quinta-feira, antes do jogo contra o Goiás, por hora, é dúvida. Ele seguirá sendo reavaliado pelo departamento médico e físico do Leão, ao longo da semana. Esporte Paysandu se enfrentam na próxima segunda-feira dia 10, na Arena Pernambuco. A partida inicialmente está marcada para iniciar às 9h30 da noite. E aí torcedor rubro-negro, você acredita em uma retomada às vitórias do Leão em meio aos desfalques que o técnico Mariano Soso terá? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!